Palavras Diárias de Deus Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo, mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenariais os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Vejamos primeiro esta passagem. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Por que selecionamos essa passagem? Que conexão tem ela com o caráter de Deus? Nesse texto, a primeira coisa que sabemos é que era o dia de sábado, mas o Senhor Jesus saiu e levou seus discípulos através dos campos de trigo. O mais ofensivo é que eles até começaram a colher espigas e a comer. Na Era da Lei, as leis de Deus Jeová diziam que as pessoas não podiam sair casualmente ou participar de atividades no sábado. Havia muitas coisas que não podiam ser feitas no sábado. Essa ação, por parte do Senhor Jesus, foi intrigante para os que tinham vivido sob a lei por longo tempo, e até provocou críticas. Quanto à confusão deles e a maneira como falaram sobre o que o Senhor Jesus fez, vamos deixar isso de lado por enquanto, e discutir primeiro por que o Senhor Jesus optou por fazer isso no sábado, entre todos os dias, e o que Ele quis comunicar por meio dessa ação, às pessoas que viviam sob a lei. É sobre a conexão entre essa passagem e o caráter de Deus que desejo falar. Quando o Senhor Jesus veio, Ele usou Suas ações práticas para se comunicar com as pessoas. Deus havia deixado a Era da Lei e começado uma nova obra, e essa nova obra não exigia observar o sábado. Quando Deus saiu dos limites do dia de sábado, isso foi apenas um prenúncio da Sua nova obra, e Sua obra, verdadeiramente grandiosa, continuava a se manifestar. Quando o Senhor Jesus iniciou a Sua obra, Ele já havia deixado para trás os grilhões da Era da Lei, e rompido com os regulamentos e princípios daquela era. Então aqui, você vê que o Senhor Jesus passou pelos campos de trigo no sábado. O Senhor não descansou, mas sim estava fora, operando. Essa Sua ação foi um choque para as concepções das pessoas, e comunicou a elas que Ele não mais vivia sob a lei, e que havia deixado as limitações do sábado, e aparecido diante da humanidade e em seu meio em uma nova imagem, com uma nova maneira de operar. Essa Sua ação disse às pessoas que Ele havia trazido consigo uma nova obra, que começou com sair da lei e sair do sábado. Quando Deus realizou Sua nova obra, Ele não mais se apegou ao passado, e não estava mais preocupado com os regulamentos da Era da Lei. Nem foi Ele afetado pela Sua obra na Era anterior, mas operou como de costume no sábado, e quando Seus discípulos ficaram com fome, puderam colher espigas para comer. Isso tudo foi muito normal aos olhos de Deus. Deus podia ter um novo início para a boa parte do trabalho que Ele quer fazer, e para as coisas que Ele quer dizer. Uma vez que Ele tem um novo início, Ele não menciona novamente Sua obra anterior, nem dá continuidade a ela. Pois Deus tem os Seus princípios na Sua obra, Quando Ele quer começar uma nova obra, é quando Ele quer trazer a humanidade para um novo estágio da Sua obra, e quando a Sua obra entrou em uma fase mais elevada. Se as pessoas continuarem a agir de acordo com os ditos ou regulamentos antigos, ou continuarem a se apegar a eles, Ele não irá comemorar ou elogiar isso. Isso acontece porque Ele já trouxe uma nova obra, e entrou em uma nova fase da Sua obra. Quando Ele inicia uma nova obra, Ele aparece para a humanidade com uma imagem inteiramente nova, de um ângulo completamente novo, e de uma maneira completamente nova, para que as pessoas possam ver diferentes aspectos do seu caráter e o que Ele tem e é. Esse é um dos Seus objetivos na Sua nova obra. Deus não se apega ao que é velho, nem segue a senda mais usada. Quando Ele opera e fala, não é tão proibitivo quanto as pessoas imaginam. Em Deus, tudo é livre e liberado, e não há proibitividade nem restrições. Tudo que Ele traz para a humanidade é liberdade e libertação. Ele é um Deus vivo, um Deus que existe genuína e verdadeiramente. Ele não é uma marionete nem uma escultura de barro, e é totalmente diferente dos ídolos que as pessoas consagram e adoram. Ele é vivo e vibrante, e o que Suas palavras e a Sua obra trazem para os humanos é inteiramente vida e luz, liberdade e libertação, porque nele detém a verdade. A vida e o caminho. Ele não é limitado por nada, em nenhuma parte da Sua obra. Não importa o que as pessoas digam, nem a maneira como veem ou avaliam a Sua nova obra. Ele realizará a Sua obra sem hesitação. Ele não se preocupará com as concepções de ninguém, nem com dedos apontados à Sua obra e às Suas palavras, nem mesmo com a forte oposição e resistência das pessoas à Sua nova obra. Ninguém, em toda a criação, pode usar a razão humana ou a imaginação humana, o conhecimento ou a moralidade para medir ou definir o que Deus faz para desacreditar, destruir ou sabotar a Sua obra. Não há proibitividade na Sua obra e no que Ele faz, e ela não será restringida por nenhum homem, coisa ou objeto, e não será interrompida por nenhuma força hostil. Em Sua nova obra, Ele é um rei sempre vitorioso, e todas as forças hostis e todas as heresias e falácias da humanidade são pisoteadas debaixo do Seu escabelo. Não importa qual novo estágio da Sua obra Ele esteja realizando, Ele deve ser desenvolvido e ampliado em meio à humanidade, e deve ser realizado sem impedimentos em todo o universo, até que a Sua grande obra tenha se completado. Essa é a onipotência e a sabedoria de Deus, Sua autoridade e poder. Assim, o Senhor Jesus podia sair e operar no sábado abertamente, porque em Seu coração não havia regras. E não havia conhecimento nem doutrina originária da humanidade. O que Ele tinha era a nova obra de Deus e o Seu caminho. E a Sua obra era o caminho para libertar a humanidade, para deixá-la livre, para permitir que ela existisse na luz e permitir que ela vivesse. E aqueles que adoram ídolos ou falsos deuses vivem todos os dias presos por Satanás, restringidos por todos os tipos de regras e tabus. Hoje, uma coisa é proibida, amanhã outra. Não há liberdade em sua vida. Eles são como prisioneiros algemados, sem nenhuma alegria. O que a proibição representa? Ela representa restrições, amarras e maldade. Assim que uma pessoa adora um ídolo, estará adorando um falso Deus, adorando um espírito maligno. A proibição vem junto com isso. Você não pode comer isto ou aquilo. Hoje você não pode sair. Amanhã não pode acender o fogão. No dia seguinte, não pode mudar-se para uma casa nova. Certos dias, devem ser escolhidos para casamentos e enterros. E até mesmo para dar à luz uma criança. Como se chama isso? Chama-se proibição. É a escravidão da humanidade. E são os grilhões de Satanás e dos espíritos malignos que os controlam e lhes confinam o coração e o corpo. Essas proibições existem com Deus? Ao falar da santidade de Deus, você deve primeiro pensar nisto. Com Deus não há proibições. Deus tem princípios nas suas palavras e obras. Mas não há proibições, pois o próprio Deus é a verdade, o caminho e a vida. e a vida. Música Amém.